Ela está aqui, vai chegando galera, para a sua evolução, vai chegando a vaqueirada do boi caprichoso, vamos no ritmo da vaqueirada. Vaqueiros, floresta e atuada. Tem um trabalho de sonoplastia muito legal, o relinxado, os cavalos, o boi, também tem um trabalho de som. Milton, o caprichoso, ele preza por cada detalhe da apresentação, porque nós achamos que a festa só é completa se ela for um todo. Dança, música, sonoplastia, imagem, tudo. E principalmente emoção. Tá certo, faz o calço, fábio, gás de boi. E fez o número 18, vaqueirada do boi caprichoso. Os guardiões da cultura popular. Vai lançar todo o povo dessa ilha em mostrar no dedo. As trevas climas brilham, não tá no céu, tá na testa. Do cabichoso dos vaqueiros da floresta. Não tá no céu, tá na testa. Do cabichoso dos vaqueiros da floresta. Os Guardiões do Boi Caprichoso é composto por 40 homens. E essa instrumentária de hoje, ela representa a arte do folclore popular. Por isso os balõezinhos de São João, as esculturas de barro nordestina de mestre do Itaí. E olha a galera, olha a galera do Caprichoso. Representando a Romaria São Pedro, que é uma romaria que ela é conhecida no Brasil inteiro, não é só amazônica. Ela é do Brasil todo, ela é do dia 29 de junho, onde é uma romaria fluvial e até marítima. Acontece tanto nos rios quanto nos mares. Todos saem em procissão atrás de São Pedro, que é o santo protetor dos viajantes, dos navegantes. Hoje é dia dele. Dia de São Pedro, nada mais importante do que fazer essa romaria nos dias de hoje. Pedindo as bênçãos de São Pedro, que abençoe a apresentação do Caprichoso. E vai a galera, e vai a galera, a procissão em homenagem a São Pedro! Começam a...